Temos todos os tempos do mundo Todos os dias antes de dormir Sempre esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a ver Nosso amor é sagrado É bem mais perto do que esse sangue alto E tão cheio É assim selvagem Se alguém perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que você se sentiu Não virou-se na volta De tão louco por você Não insistir em perguntar Por que foi que você se sentiu Diga que sem mim você não vive Sente a minha volta De tão louco por você De amor Noite de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que não são diferenças Que acabam no quarto Em cima da cama Noite de dia a gente brinca A noite a gente engana O que é, pô? Olha lá, papai Ateniu Por favor Por favor Aí, foca, foca Um, dois, três, já Bora, né? Olha o caminhão O que é, pô?